O Brasil tá dominando Hollywood e eu acho que vocês já perceberam que agora os brasileiros chegaram com força lá. Tá ficando cada vez mais comum a gente ver brasileiros estrelando séries e filmes hollywoodianos. E aqui a gente vai fazer aquela lista catadão dos oito brasileiros que eu tô sentindo que estão brilhando demais em Hollywood e vão dominar aquela terra. Mas antes da gente começar, não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque a gente tá muito perto de chegar em um milhão de inscritos. A gente tá muito animado pra esse momento. Então vamos lá? Bora falar de coisa boa, bora falar de brasileiro ganhando em dólar. Vamos lá! É óbvio que a gente tem que começar esse vídeo falando de Bruna Marquezine, a nossa chuchuzinha que chegou em Hollywood muito forte. Porque ela já chegou estrelando um filme da DC, que foi Besouro Azul. Na época do lançamento do filme, a Bruna não podia comentar muito, porque era aquela época da greve dos atores. Mas fiquem tranquilos, porque a gente divulgou bastante Besouro Azul aqui. A gente tem entrevista com ela, a gente fez cobertura da pré-estreia. Então já aproveita, porque tem muito conteúdo de Besouro Azul aqui no canal também. E aí agora, gente? O que a Bruna Marquezine tem no futuro dela? Eu vou jogar aqui pra vocês algumas previsões que eu tenho. Quando saiu Besouro Azul, muitas pessoas nos Estados Unidos, no mundo inteiro, viram a Bruna Marquezine na tela do cinema e falaram, Gente, ela daria uma ótima Tomb Raider. Então agora, sempre que tem alguma teoria de que vai ter um próximo filme da Tomb Raider, um novo filme de Tomb Raider, todo mundo comenta que Bruna Marquezine devia ser cogitada pro papel. E eu concordo, né? É porque eu acho que ela de fato parece Tomb Raider? Não, é só porque eu quero que a Bruna Marquezine seja a protagonista de mais um filme de ação mesmo, tá? Eu tô mais por aí. Agora, um filme que ela de fato está sendo cotada e tá agora em produção, escolhendo quem vão ser os atores do elenco, é a adaptação do livro bombadíssimo no TikTok, inclusive, que se chama Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Gente, esse livro é, assim, a espinha dorsal do BookTok, né? Que é o universo dos livros lá do TikTok. E a Bruna Marquezine, se ela estrelasse nesse filme, gente, aí a coisa é séria, entendeu? Porque é um mundo que tem muitos fãs já. Então eu tô torcendo de verdade pra ela conseguir esse trabalho. Agora, vamos pro próximo? Gente, licença, porque os gringos estão descobrindo que o Wagner Moura é apaixonante. Wagner Moura acabou de estrelar um filme novo lá nos Estados Unidos, que se chama Guerra Civil, e os americanos estão pirando com o homem. Na internet, você vê vários vídeos das pessoas achando ele lindo, vários vídeos das pessoas falando, gente, que menino ótimo, que fofo ele. Sim, e a gente achava fofo antes, tá? Gringos, licença, obrigada. E você acredita que Wagner Moura agora tá morando com a família inteira em Los Angeles? Isso porque ele tá levando bem a sério a carreira internacional dele agora. Nos últimos anos, ele estrelou em várias séries e filmes. Como, por exemplo, ele fez Gato de Bota, sim, ele era o lobo com aquele sotaque perfeito, aquele vilão que a gente amava odiar. Ele trabalhou em Agente Oculto, Senhor e Senhora Smith, a série. E ele já tá bocado pra fazer também uma adaptação de um livro que se chama Say Her Name, ou seja, fale o nome dela. O que eu tô sentindo? Quando um ator tá com um filme um encavalado atrás do outro, que nem o Wagner Moura tá, isso é um bom sinal, gente. Quer dizer que os agentes estão trabalhando, quer dizer que a pessoa tá fazendo muito teste lá em Hollywood o tempo todo. Então eu tô sentindo que o Wagner Moura, ó, é ó, foguete sem ré. Esse homem, ó, vai conquistar Hollywood, é dele já. Não dá pra falar de brasileiros em Hollywood sem mencionar Alice Braga, que é outra diva brasileira que também já participou de um filme da DC. A Alice Braga tava em Esquadrão Suicido, o último de agora, inclusive é o filme de Esquadrão dirigido pelo James Gunn, ou seja, conhecido agora em 2024 como o novo chefão da DC. Eu confesso que eu torço muito pra ela ter feito uma ótima impressão nesse homem, pra ele chamar ela em outros papéis na DC. Onde vocês acham que ela podia entrar? Eu sonharia com ela como uma Lois Lane, mas eu entendi que ele foi por outro caminho ali, beleza. Mas onde a gente podia jogar Alice Braga num filme da DC? Gente, comenta aí embaixo. E de dia só, eu entrevistei a Alice Braga nessa época de Esquadrão Suicida. Dá uma olhada. Quando a gente viu que você tava no filme, foi assim, o motivo para assistir Esquadrão Suicida. Eu fico muito feliz de ouvir isso, é uma honra. Até porque eu sou muito fã desse universo, eu sou muito fã do James Gunn. Eu tenho muito carinho por comics, que fazer parte de um e sentir o carinho do público de também tá feliz, por eu fazer parte, é muito especial. Que bom que você gostou. Bom, vocês viram que ela é muito simpática, né, gente? Eu confesso que eu colocaria ela em qualquer filme, porque olha só o que ela leva no set. Eu sempre trago um pouco isso, assim, que der. E quando der, às vezes eu levo pão de queijo. Nossa! Tudo! Aí conquista, né? Fazer um brigadeiro pra ensinar. E assim como Wagner Moura, a Alice Braga tem casa lá nos Estados Unidos também. Então ela tá sempre ali fazendo teste. E nos últimos anos ela participou de muita coisa também. Alice Braga participou de Eu Sou a Lenda, Elysium, A Cabana, Os Novos Mutantes. We Are Who We Are, que é uma série que você pode assistir na Max. É uma série bem vibes verão, italiano, assim. É bem legal essa série. Então assim, a Alice Braga também, ó. Ela e o Wagner Moura ali, ó, vão dominar juntinhos Hollywood. Claro que não dá pra falar da Alice Braga sem falar de quem? Da tia dela que abriu os caminhos pros brasileiros lá em Hollywood, que foi Sônia Braga. Inclusive, recentemente, acabei de assistir esses dias o episódio que ela tá em Sex and the City. Sim, gente, a Sônia Braga tava lá participando de uma das maiores séries da história. Porque Sex and the City, gente, bombou muito na época que passava na TV. E ela foi a única mulher que conseguiu fazer a personagem da Samanta namorar alguém. Porque essa mulher não namorou ninguém em seis anos de temporadas ali. Quando apareceu a Sônia Braga, ela caiu no papinho do quê, né? O charme brasileiro, gente. Eu entendo. Ela tem o molho. A gente sabe que ela tem. E, recentemente, a Sônia Braga, ela também foi a mãe da Julia Roberts no filme Extraordinário. Ou seja, né, você brilhou quando você conseguiu interpretar a mãe da Julia Roberts. Eu acho que aí você zerou a vida já. Vamos pra próxima brasileira que dominou não só a Hollywood, mas também o mundo mágico, que foi, óbvio, Maria Fernanda Cândido. Tá, gente, o tanto que eu surtei nessa época que a gente mais ou menos sabia que a Maria Fernanda Cândido ia entrar no filme do Animais Fantásticos, gente. Porque, assim, primeiro começou com um boato. Quando virou realidade, a gente surtou. E aí, depois, eu pude conversar com ela, entrevistar a mulher. Ela me contou tudo. Como que foi o processo de teste e também como foi aquele dia icônico no qual ela pegou uma varinha pela primeira vez. Eu vou dizer pra você que, de fato, o dia que eu recebi essa varinha mágica foi especial. E eu realmente não tava esperando, assim. Mas a hora que chegou, isso é ritualizado, assim, de uma forma tão especial. Então, essas varas, elas ficam guardadas em caixas de madeira, todas ornamentadas. E ali tem a caixa de... a varinha de cada bruxo. É ritual, assim, a caixa foi aberta e tava lá a minha varinha, né? Aí eu me senti realmente recebendo uma varinha mágica. Foi muito engraçado. Bom, vocês viram aí que a gente tava num lugar muito icônico, né, de uma entrevista? Eu entrevistei ela lá em Londres, no parque do Harry Potter, né, que na verdade são sets onde todos os filmes de Harry Potter foram gravados. E também os filmes de Animais Fantásticos. E atrás da gente tava o modelo, a maquete oficial de Hogwarts. Só que, assim, você pensa, é uma maquete. Dá pra ver ali atrás que é um negócio gigante. Tem, tipo, 7 metros por 7 metros. Aquele negócio é muito impressionante. Então eu tava muito, sei lá, vivendo um sonho. Entrevistando ela ali no meio em português. E foi muito legal, gente, porque quando eu cheguei pra entrevistar ela, ela tava sendo entrevistada por jornalistas o dia inteiro lá em Londres. E jornalistas gringos, né, jornalistas que estavam falando em inglês com ela. E aí, quando eu cheguei na sala, eu me apresentei já em português. Eu falei, oi Maria Fernanda Cândido, tudo bom? Eu acho que eu falei só Maria. Eu falei, oi Maria, tudo bom? Eu sou a Valentina. Aí eu vi no olho dela um alívio, porque ela falou, ai, você fala português? Nossa, vamos lá. Aí ela virou outra pessoa já. Ela já tava, tipo, ah, beleza, vamos falar em português agora. Ou seja, perfeita, né, gente? E o babado, gente, como eu tava falando, foi essa época da boataria, que a gente não sabia se ela de fato estava no filme. O que aconteceu? Os fãs descobriram muito antes que a Maria Fernanda Cândido tava no filme por causa de uma foto que ela postou do trailer dela, dos bastidores ali, sabe? Onde ela se arruma e tem um tempo ali pra descansar. Foi o do camarim? O do camarim. Esse dia. E aí aconteceu tudo aquilo, porque os fãs relacionaram a marcenaria do trailer ali, o acabamento com o post da Poppy. Ah, sim. E aí disseram, é o mesmo tipo de trailer, então ela deve estar fazendo esse filme. E eu não podia falar nada. Agora vamos pra um brasileiro que chegou chegando em Hollywood recentemente, que foi Gabriel Leone. Ele participou do último filme de Ferrari, trabalhou apenas do lado do Adam Driver, que eu amo muito esse ator. Meu Deus do céu, eu achei chique, né? Que o Gabriel Leone chegou no mundo da Fórmula 1, no cinema, assim, nas séries, em todos os lugares. Outra pessoa que brilha já faz alguns anos lá em Hollywood é o Seu Jorge. E eu confesso que eu sinto que o Seu Jorge, ele consegue uns contatos pelo charme do homem. Porque ele parece uma pessoa muito interessante, cheia de repertório. Ele deve chegar em umas festas lá em Hollywood e sair com um emprego na porta. Porque Seu Jorge simplesmente participou do último filme do Wes Anderson, que é um dos diretores de filmes mais artísticos, assim, mais bombados dos últimos anos. Pois é, em 2023, o Seu Jorge fez uma cena cantando ainda por cima no filme Asteroid City. Ele foi pra Cannes, fez pré-estreias, junto com um elenco que era cheio de atores famosos, como sempre são esses filmes aí do Wes Anderson. Ele chama, tipo assim, umas sete pessoas muito famosas. Dentre elas estava Scarlett Johansson. Eu fico pensando, como que foi as conversas do Seu Jorge com a Scarlett Johansson? Porque tem cara que esse cara consegue conversar com qualquer pessoa do mundo, entendeu? Gente, que loucura isso! E já é a segunda vez deles trabalhando juntos, tá? A primeira vez foi no filme A Vida Marinha com Steve Zizou. E pra fechar com chave de ouro, Marcos Pigossi, gente. É claro que a gente tinha que comentar sobre ele. Pra quem gosta muito de séries de super-herói, o Marcos Pigossi, que é brasileiro, tava na série Gen V, que é um spin-off de The Boys, que é uma série bastante, né, sobre super-heróis. Falei várias pessoas, mas é claro que uma pessoa que abriu muitas portas pros brasileiros em Hollywood foi Rodrigo Santoro. O homem já fez trezentos, já fez comédia romântica, já fez de tudo lá no meio. Sério, gente. Então, assim, o Rodrigo Santoro, a gente já entendeu que ele dominou e já até parou de fazer alguns filmes recentemente, porque ele sentiu que ele já brilhou, entendeu? Ele já alcançou o auge e já voltou pro Brasil mesmo pra aposentar. É isso, gente. Comenta aí embaixo quem faltou nessa lista ou que brasileiros deviam começar a fazer uma carreira lá em Hollywood. que você acha, assim, que é alguma atriz ou algum ator que conseguiria ir muito bem lá em Hollywood. É isso, gente. Eu sou a Valentina Bugarinha e a gente se vê na próxima semana, no próximo vídeo. Tchau! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. E aí E aí E aí Quem são os brasileiros que estão bombando lá em Hollywood? Pensa já em alguns. Bruna Marquezine, Rodrigo Santoro, quem mais? A gente fez uma lista de quais são os projetos no futuro aí dos brasileiros que estão dominando o Hollywood. E eu acho que isso vai virar moda, hein?